E aí pessoal, tranquilo, pessoal, olha só, vou trazer um tópico aqui bem interessante, tá, bem importante e que ajuda demais quando conhecemos ou quando vimos esse assunto que é base média de um triângulo, tá? A gente vai abordar um pouco ele aqui e eu já vou trazer um exemplo pra vocês verem aí, ó, entenderem que sabendo o tópico que a gente vai ver, a base média, respondemos esse probleminha aqui de uma forma bem tranquila, tá, pessoal? Então vamos primeiro entender aqui o tópico, tá? A base média de um triângulo seria o seguinte, ó, se você traçar aqui, encontrar o ponto médio, o ponto médio é o quê? É aquele ponto que divide, ó, é aquele ponto que divide o segmento em duas partes iguais. Então, por exemplo, o ponto médio do lado AC, que vai daqui até aqui, ó, esse segmento AC, ele tá na metade do caminho, ele divide esse lado aqui em duas partes iguais. Então, se tudo isso aqui, pessoal, se tudo isso aqui mede X, ó, vamos imaginar que daqui até aqui a gente tem X unidades, então aqui vai ser X por 2, A de M até C e de A até M vai ser X por 2, tá? Se aqui fosse 10, tudo, então dividiria em dois lados iguais a 5, é isso que eu tô dizendo pra vocês, tá? Então, olha só, se eu tenho um segmento que parte do ponto médio de um lado e chega ao ponto médio do outro lado, em um triângulo, tá, de dois lados, ó, esse segmento aqui, olha só que interessante, ele vai ser, ele é paralelo ao terceiro lado, ó, peguei um ponto médio de um lado e um ponto médio de outro, tá? pra unir esses pontos, ou seja, formei um segmento, esse segmento, ele é paralelo ao terceiro lado. E detalhe, ele vai ser, ó, a metade desse terceiro lado. Se aqui fosse, por exemplo, 20, esse segmento aqui seria 10, pessoal. Isso aqui é muito importante a gente saber, tá? É muito importante porque dependendo do problema, você sabe disso aí, ó, a sacada tá nisso, pra resolver o problema mais rápido ou, é, e por um caminho mais tranquilo, tá? E outro detalhe importante, é, como eu falei, né, ele é metade e ele é paralelo. Fica ligado nisso, porque a gente já trabalhou paralelismo, a gente viu que quando uma reta é paralela, tá, a um dos lados do triângulo, então ele forma um triângulo que é o quê, pessoal? Semelhante ao maior, tá? Então esse triângulo menorzinho aqui, ó, ele é semelhante ao maior. Tô dizendo o seguinte, que existe uma razão de semelhança. Se esse lado aqui, ó, é o dobro desse, então esse aqui vai ser o dobro do maior também, tá? A razão de semelhança é igual a 2. Isso é importante a gente saber. E é mais importante ainda porque, ó, vamos pegar um exemplo aqui pra vocês entenderem como pode, a sua vida pode ficar mais simples, né, se você conhece a base média de um triângulo. Então, olha só, vamos imaginar que eu tenho um triângulo aqui, X, Y, Z, ou melhor, ABC, né, de medidas Y, Z e X sendo, no caso, desculpem, os pontos médios, né, não são as medidas, as medidas estão aqui, ó, 9, 12 e 10. Então, X, Y e Z são pontos médios. O problema é que eu falo isso pra você, é você, opa, tem a anteninha ali, né? Alerta, se são pontos médios, então a gente tem 3 bases médias aqui, ó. Essa base aqui, tá? Ela é paralela a essa base média, né, que vai de Y até X, esse segmento aqui, ele é paralelo aqui a AB, pessoal, e é metade. Olha só a informação importante. Se aqui é 10, aqui vai ser 5. Aqui, ó, são pontos médios também, então são paralelos, né, esse segmento é paralelo a BC, tá? Se BC é igual a 9, aqui é a metade, então aqui vai ser 4,5. É só pegar o 9 e dividir por 2. E outra coisa, 12 também, ó, é paralelo a esse segmento aqui, é paralelo a ZX, que são pontos médios também, é uma base média também. É paralelo isso aqui e é a metade. Isso aqui é 12, aqui é 6. Olha só que maravilha, pessoal. E ele pede o quê? O perímetro de XYZ desse triângulo aqui formado aqui, tá, pessoal? Então, o que é que eu posso falar? Eu posso falar que o perímetro vai ser quem? Vai ser 5 mais 6 é 11, 11 mais 4,5 dá quanto? 11 mais 4,5 vai ser igual a 15,5 centímetros, né? Já que a unidade de medida ali é centímetro, a unidade de comprimento. A gente se vê na próxima aula. Valeu! E aí E aí E aí